Então você apareceu pra mim Como um sonho bom se foi Eu não quero acordar assim Sem você aqui Quero sonhar assim Você perto de mim Eu cuido de você Você cuida de mim Frágeis assim Vem me levar ao lugar Onde a gente possa conversar Compartilhando sentimentos Esse é o nosso momento 120 grãos E o coletor Vamos! Vem me levar ao lugar Onde a gente possa conversar Compartilhando sentimentos Esse é o nosso momento 20 graus E o Roberto Estou Tu e o Tu e o Se inscreva. Não pode ser a última vez, não é, não é, não pode ser. Obrigado!